Amanhã às 15 para as 9 da noite os candidatos a prefeito de Guaxupé estarão no estúdio da TV Sul para debater ideias e projetos para o município. Momento do eleitor escolher a proposta de governo que mais lhe agrada. Mas antes disso foi momento de deixar definidas as regras para os direitos de resposta durante o debate da TV Sul. A reunião aconteceu na tarde de ontem na casa do advogado da OAB. A iniciativa partiu da própria ordem dos advogados do Brasil na cidade. A OAB já participou de três debates, mas na semana passada parece que os ânimos começaram a acirrar. Então o primeiro pedido que nós fizemos aos candidatos aqui era para manter a calma, para postularem somente e apresentarem apenas o plano de governo de cada um. E justamente foi esse o fim da nossa reunião, para estabelecer os critérios, acalmar os ânimos, para que o eleitor possa escolher da forma correta quem votar. O presidente da entidade, os advogados Maylon Furtado Passos e Hamilton Elias serão os membros da comissão da OAB que vai acompanhar o debate e apreciar os pedidos de direito de resposta dos candidatos. A reunião de hoje foi justamente para isso, com esse fim, onde estabelecemos alguns critérios aqui, caso haja alguma ofensa pessoal, alguma crítica à administração anterior, alguns critérios que ensejarão o direito de resposta. Esse direito de resposta vai ser analisado pela comissão da OAB e vai ser deferido ou não, dependendo do questionamento. Na reunião com a diretoria da TV Sul e representantes dos partidos, ficou definido que o direito de resposta será requerido até o final do bloco em que tenha acontecido a suposta ofensa. E se caso acontecer no bloco das considerações finais, o direito de resposta será concedido na volta do intervalo, antes das entrevistas com os candidatos. Será considerada ofensa às críticas inverídicas à administração atual e anterior. Os casos devem ser provados como sendo, em verdade, junto à comissão da OAB. Ofensa moral ou pessoal ao candidato, partido ou coligação de forma direta ou indireta. Terá direito de resposta também o candidato que for ofendido, que não estiver participando do questionamento entre os dois outros pleiteantes ao cargo. Segundo o diretor da TV Sul, a reunião ajuda a definir as regras. Segundo o Ricardo Zayatti, em todos os debates realizados nas duas últimas eleições, foram poucos os pedidos de direito de resposta. É, o grande ponto positivo disso é a agilidade, tanto no pedido quanto na avaliação. O candidato, a assessoria vai encaminhar o pedido para a comissão da OAB e ela vai, então, avaliar isso. E essa pré-definição de regras ficou interessante porque eu acho que ganha-se tempo nesse processo.